Estamos chegando. Agora. Clube. Clube do Caipirão. Abrindo o baú da música sertaneja. O programa do Madão. Aô, cumpade, cumpade, estamos chegando aqui no Clube do Caipirão, defendendo as tradições culturais de nossa terra com grandes sucessos do nosso cancioneiro. Muita música, alegria pra você, que é o melhor ouvinte do mundo. Vamos que vamos com você, Luiz Henrique Telícia. O Caipirão. A sonoplastia do meu irmão companheiro Zé Luquinha, assessoria e produção da Dona Juju. Juntos nós vamos reviver um passado tão vivo e presente na história e na memória de cada um de nós amantes da música sertaneja. Com a proteção de Deus estamos chegando. Ai, andar andei. Ai, andar andei. Ai, como eu andei. E aprendi a nova lei. Alegria em nome da rainha e folia em nome de rei. Alegria em nome da rainha e folia em nome de rei. Ai, mar, 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 ujei. Ai, eu naveguei. E aprendi a nova lei Se é de terra que fique na areia O mar bravo só respeita a lei Se é de terra que fique na areia O mar bravo só respeita a lei Ai, voar, voei Ai, como eu voei E aprendi a nova lei Alegria em nome das estrelas E folia em nome de rei Alegria em nome das estrelas E folia em nome de rei Ai, eu partirei Ai, eu voltarei Vou confirmar A nova lei Alegria em nome de Cristo Porque Cristo foi o rei dos reis Alegria em nome de Cristo Porque Cristo foi o rei dos reis Alegria em nome de Cristo Porque Cristo foi o rei dos reis Alegria em nome de rei Sexta-feira com muita moda boa e alegria Abrindo com chave de ouro Aí tivemos o Sérgio Reis Folia de Reis Clube do Caipirão Despertando você para mais um dia Opa, que maravilha Mais uma vez, seja muito bem-vindo com o PAD Bem-vinda com o PAD Ao nosso Clube do Caipirão Edição especial sempre junto com você Hoje, sexta-feira A Juju já foi ajeitar um cafezinho pra nós O Luquinha tá ali separando mais umas modas E nós vamos juntos Recordando os grandes momentos da nossa música sertaneja Daqui a pouquinho tem informações do agronegócio Já já tem histórias e canções da música sertaneja E a moda por aqui não para Clube do Caipirão O programa do modão No jeito, no chocalho do ferrão Essa moda é do João Mulato Do nosso amigo Denir Contes Vamos ouvir com o João Mulato e Douradinho O carro de boi que vai No alto do chapadão O peso da sua carga Vai rangendo o cocão Por onde esse carro passa Não trafega a caminhão Mas a cantiga do carro Faz lembrar uma paixão Carreiro fala com os dois Vai dobrado, vem pavão Os dois entende um carreiro No chocalho do ferrão Se vejo um carro de boi É motivo de emoção Pai Geraldo foi carreiro Candilho, filho João A menina acanhada Descendo pro ribeirão É a primeira namorada Que eu tive no sertão Carreiro fala com os dois Vai dobrado, vem pavão Os dois entende um carreiro No chocalho do ferrão Meu carro só transportou Cereais e algodão Também foi um pioneiro Para o bem desta nação Hoje tudo foi mudado Só resta recordação Do velho carro de boi Que se encontra em extinção Carreiro fala com os dois Vai dobrado, vem pavão Os dois entende o carreiro No chocalho do ferrão O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Uma super sexta-feira Uma super sexta-feira No sertão abandonado Não sabe que em serras Sua história longa e triste Meu pai que te plantou Na terra dura lá da mata Tu foste a comia Estreio de arueira Estreio de arueira Estreio de arueira Só tu me esperou Estreio de arueira Quantas verdes esperanças Ficaram sepultadas Ficaram sepultadas no teu tronco Pelo corte do machado Nós que nascemos juntos Esteio velho de arueira Será quem vai primeiro Ser tombado pela sorte Se és tu lá na floresta Derrubado pelo tempo O eu por este mundo Derrubado pela morte O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Balango benço, Caipirão Ouçou, você lembra Dessa moda aqui, ó Fiz um poema Com palavras tão bonitas Caprechei bem na escrita Também fiz uma canção Fora de base, hein? E essa? Ao passar pela velha porteira Senti minha terra Mais perto de mim Essas músicas tem no pendrive Do Clube do Caipirão Manda mensagem no WhatsApp DDD 18996431387 Tem pendrive de madeira e de couro Personalizado no estilo do Caipirão Pra você ouvir na hora que quiser Peça o seu agora mesmo Marque este número Código diário 18996431387 Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão Vamos que vamos Luquinha sinaliza que tem mais moda Pra gente ouvir Uma pausa ligeira Eu vou ali e já volto Você está ouvindo Clube do Caipirão Você sabia? Durante o dia A audiência do rádio É superior a todos os outros Veículos de comunicação Anuncie no rádio Os resultados vão te surpreender Fala Caipirão E ó, butina Para o passeio Para o trabalho É berraboi Ô, compadre Que butina chique é essa Que você está usando? É butina berraboi, compadre Aguenta o sol, chuva É muito confortável Não aperta o dedão Nem o carcanhar Mas eu vou lá buscar uma dessa Onde que eu acho? Em loja de carçado Agropecuária E agora a berraboi Também tem uma linha De botas country E texana Uma mais bonita Que a outra No campo ou na cidade Botinas e verdade É berraboi Você está ouvindo Clube do Caipirão Como é bom estar contigo Em mais um amanhecer Do nosso interior Aqui no Clube do Caipirão Abrindo o baú Da música sertaneja Clube O Clube da música sertaneja Clube do Caipirão O Baiano e o Boiadeiro Um grande sucesso Gravado com o Lio e Léo Em mil novecentos e oitenta Foi lançada Vamos ouvir No estado da Bahia Este fato é verdadeiro De volta pra sua terra Vinha vindo um boiadeiro Quase morrendo de fome Mesmo trazendo dinheiro Ainda estava distante Do seu estadão mineiro Na casinha de um baiano O boiadeiro foi chegando Bateu palma no terreiro O baiano atendeu Mandou o peão descer Filharada do baiano Saíram pra conhecer Tinha uma filha moça Mais linda que a flor do IP Aquela beleza pura Dava gosto a gente ver Refazendo pó da estrada O peão pediu pousada E comida pra comer O baiano foi dizendo Propeão sinceramente Há tempo que nós não deu O que comer na nossa frente A fome que está deixando Os meus filhinhos doentes A seca por estes lados Tem acabado com a gente Pra encerrar nossa prosa Se tiver dinheiro Posa Com minha filha inocente A proposta do baiano Quase matou o mineiro Jogou a goiaca na mesa Daí todo o meu dinheiro Pegue tudo se quiser Sem luxo meu companheiro Pode fazer uma compra Pra comer o ano inteiro Menina ficou tristonha Quase morta de vergonha Chorava em desespero O peão montou no burro Já foi dando a despedida Ninguém deve aproveitar De um coitado sem saída Sua filha pode ter Um bom futuro na vida Dinheiro e eu ganho mais Labutando nesta lida Deus que perdoe você Ninguém deve se perder Por um prato de comida Clube do Caipirão Abrindo o baú da música sertaneja Ótima sexta Bom dia Uma sexta-feira santa Há muitos anos atrás Na cidade de São Carlos Vou brincar ou no jornal Uma moça muito rica Contra o gosto dos pais Num baile que fez em casa Ela dançou com o satanás Quando o baile começou Regulava nove horas Chegou um moço bem vestido Arrastando um pai de espora Dando viva para o povo Como o pai minha senhora Quero conhecer a besteira Porque eu tô chegando agora O velho disse pra filha Hoje o baile tá mudado Tamo no fim da Coreia Mas isto pode ser pecado A mocinha respondeu O senhor que tá sesmado Jesus Cristo está no céu E nós aqui dançar largando Pegando na mão da moça O moço saiu dançando Tocava, vai, sai, mazuca O cabra tava virando Com o chapéu na cabeça A moça foi incomodando O senhor dança direito Que mamãe não tá gostando Ele foi, disse pra moça Minha hora já chegou Eu preciso ir-me embora Que o galo já cantou Tirou o chapéu da cabeça E os dois chifres Ele mostrou Parecia um touro Veio Daquele mais pegador O diabo Soltou um bufo E sumiu numa explosão Pra aquela gente sem fé Isto serviu de lição No meio da correria Dois gritou em confusão Me coloca moça rica Fia do major Simão O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Tá na hora de levantar Com o palha Acorda Zé Acorda Zé Acorda Zé Lá vai fogo Zé Vai chumbo Vai chumbo quente Zé O tempo vai passando O dia vai clareando Vamos levantando Para mais uma jornada sertaneja Aqui com o Clube do Caipirão Nossa, não vai levantar aí não? Bom dia! Clube do Caipirão O programa do modão Enquanto você vai se ajeitando Carçando o botino no pé Nós vamos ouvir O Moda Sertaneja da Boa Aqui no Clube do Caipirão Agora no jeito Meu Ranchinho Essa é das primeiras gravações Do Lil e Leo Tá no jeito Zé De mil novecentos e cinquenta e oito Vamos recordar Quando a lua surge atrás da mata Vem lumiano ramos vegetais Vejo o meu rancho tão abandonado Cheio de folhas que do ramo caem A brisa passa trazendo a saudade Do meu amor que muito longe vai Olho pra lua triste e solo santo Vejo as estrelas no céu a brilhar Até parece que eu tô enxergando Aquela ingrata que me faz penar E se lamento no braço do pinho E o teu carinho eu vivo a recordar Em ar da noite um silencio profundo Triste sozinho eu ponho-me a cantar Meu pinho chora triste e no meu braço Vai despartando esse meu final Aquela ingrata me deixou sofrer E agora eu canto só pra não chorar Porém se um dia neste meu ranchinho Por onde vai o amor se me buscar Eu vou deixar eu vou deixar Eu vou deixar uma triste lembrança Pra toda a gente que quer aqui chegar É o meu violão que vai ficar Deluta e serenata não vai mais tocar O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão O Luquinha sinaliza que já tem moda no jeito Uma pausa rapidinho eu vou ali e já volto Você está ouvindo Clube do Caipirão Você sabia? Durante o dia a audiência do rádio é superior a todos os outros veículos de comunicação Anuncie no rádio Os resultados vão te surpreender Fala Caipirão E ó butina para o passeio e para o trabalho é berraboi Ô compadre que butina chique é essa que você está usando? É butina berraboi compadre Aguenta o sol, chuva, é muito confortável Não aperta o dedão nem o carcanhar Mas eu vou lá buscar uma dessa Onde que eu acho? Em loja de carçado, agropecuária E agora a berraboi também tem uma linha de botas country e texana Uma mais bonita que a outra No campo ou na cidade, botinas e verdade é berraboi Você está ouvindo Clube do Caipirão É o Clube do Caipirão defendendo a viola caipira As tradições de nossa terra Bom dia para você que está chegando agora Você que já vem com a gente, seja muito bem-vindo Tem muita moda boa para a gente ouvir Clube O Clube da Música Sertaneja Clube do Caipirão Agora no jeito, o ladrão e o japonês Essa é com Jacó e Jacózinho Está no jeito, Zé? 1970 é a data dela Vamos ouvir Um motorista de praça, certo dia viajou Vinha voltando, era noite Quando de longe avistou Duas mulheres e uma mala A mão para ele acenou O japonês sem malícia Num assalto não pensou E parou As duas mulheres entraram no banco de trás As duas mulheres entraram no banco de trás sentou Pelo espelhinho da frente O japonês descobriu Que ali estava dois ladrões Pelo braço ele notou Era um braço cabelo Foi o que ele pensou Roubado estou Roubado estou O japonês muito calmo Um plano premeditou Foi freando devagar E o carro ele parou O japonês disse a ela Meu carro nunca enguiçou Você desce pra empurrar Porque meu carro afogou Por favor Somente uma desceu A outra dentro ficou O japonês muito vivo No freio ele segurou Desce a senhora também Quando a outra saltou Deu um pisão na gasolina E os quatro pneus cantou Poeira levantou Na delegacia próxima O japonês lá chegou Contou tudo ao delegado E a mala ele entregou Ferramentas de ladrão E um milhão encontrou O ladrão pensou em roubar Mas roubado ele ficou Seu plano falhou As raridades da música caipira Você só ouve aqui No clube do caipirão Uma super sexta-feira Bom dia Meu filho ficou doente O doutor desenganou Eu saí desesperado Procurando um curador Mas ninguém achou remédio Que curasse as suas dores Em São Bom Jesus de Guarpe Meu filhinho se alembrou E prazo de poucas horas Sua asfeição demudou Fartou da cama sorrindo Foi pro terreiro e brincou Minha mãe é comovida De alegria chorou Viva o santo milagroso Que é o pai do sofredor Foi chegando o mês de agosto Juntei a família inteira Nós saímos de apela Pro sertão da riqueira Naquelas matas sombria Nós dormimos na cesteira Pra ver o santo de Guarpe Nós não sentimos canseira Pra chegar lá em Guarpe Nós levemos muitos dias E as igrejas enfeitas E o rebeitar das baterias Meu filho cheio de fé Todo espaço me seguia De joelho pelo chão Acompanho a Romaria Pra subir a escadaria Dei a mão pro meu filhinho Os pés de São Bom Jesus Terminou o seu caminho Deixou seu manto vermelho Sua coroa de espinho Lá na sala dos milagres Eu deixei Seu retratinho Clube do UK Clube do Caipirão Abrindo o baú Da música sertaneja Falando bem isso Caipirão Muito bem, tá na hora do cafezinho Juju vem trazendo mais um cafezão Pra nós Um golinho só Juju Aêêêêpa Cafézinho endossado com rapadura Moda dos tropeiros O sistema do caipira Vamos dar uma talagada no café Sempre escutando moda boa Isso é bom demais Clube do Caipirão O otimismo no seu dia Bom dia, compadre Bom dia, comadre Agora, no Clube do Caipirão Humor Caipira Agora, para o que você está fazendo Chegue mais próximo do rádio, aumenta o volume Vamos ouvir os Bastião No Humor Caipira do Clube do Caipirão Bastião Cê ficou sabendo que a filha do compasso Inês Já tá formando pra advogado, já? É, era meio advogado, né? Agora advogado já? É, já é Meu filho do céu, sabe o que a colega dela, Dani? Vem desabafar comigo, não tá dando pra conviver, não Ah, por quê? Chegou perto dela, falou assim, ô Priscila, vamos tomar uma? É, tomar de quem? Formou, tem pouco tempo Já pensou não que exerceu a função? Cê vai arrumar confusão Humor Caipira Aí, Osbastião, aqui no Humor Caipira Do nosso Clube do Caipirão Siga no Insta, arroba OsbastiãoSG Amanhã tem mais caos pra você A melhor programação caipira do seu rádio Clube do Caipirão Divino Ibonizete, os violeiros do Brasil Vem chegando pra cantar a onça do Ivinhema Roda Zé Saí de Porto Epitácio Pra resolver um problema Pro seu rio Paraná Com destino Ivinhema Me contar uma façanha Que me chamou atenção A história é verdadeira De uma onça traiçoeira Lá daquela região Certa vez um caçador Ela continua viva Eu viajei sem demora Passei por Bataguaçu E matei a minha sede Lá no posto do Zuzu Eu sou caçador de onça Esta é a minha sina Pensando na tal pintada Passei sem fazer parada Na linda Nova Andradina Cheguei no Rio Ivinhema Foi grande a minha surpresa A onça do Gato Preto Assustava a redondeza Entre dias de caçada Matando Baca e Tatu Matei a onça pintada Por lembrança da caçada Eu fiz esse coruru Assim termina a história Que comigo aconteceu A tal onça do Zé Pedro Quem matou ela foi eu Se alguém duvida de mim A verdade é meu lema Não tem sorriso e nem choro Vai caso eu tenha o cor Da onça do Ivinhema Clube do Caipirão É a nossa história resumida em músicas Um boiadeiro sem alma Quando uma cruz encontrava Pela beira dos caminhos Com desprezo ele arrancava Se encontrasse nela acesa Sorrindo ele apagava Jogava o cavalo em cima Com uma cruz estraçalhava Uma noite numa estrada Uma cruz ele encontrou Quando tentou arrancar No braço da cruz pegou Aquela cruz de madeira E o homem se transformou O vulto dentro da noite Em sua frente ficou O vulto falou Meu filho não pratiquei isso mais Você tentou arrancar A cruz do seu próprio pai Porque aqui eu morri Há muitos anos atrás Na palma de sua mão Meu nome gravado vai O boiadeiro de susto caiu no chão desmaiado Acordou no outro dia Pensou que tinha sonhado Mas chorou arrependido Quando ele viu confirmado Na palma de sua mão O nome do pai gravado E aquele boiadeiro Que não tinha religião Esse dia em diante Mudou de opinião Para a alma do seu pai Ele faz sua oração E se encontra uma cruz Rezando o pé de perdão Você está ouvindo Clube do Caipirão Falando benço, Caipirão! É, e agora todos os dias A gente está postando Os nossos programas de rádio Em nosso canal do YouTube Para você ouvir quando quiser Acesse o nosso canal do YouTube Clube do Caipirão Inscreva-se, ative o sininho E bora acompanhar o nosso canal Com os modão que a gente gosta A tradição conserva a história Clube do Caipirão Tem muita moda para a gente ouvir Aqui no Clube do Caipirão Um coicinho só Eu vou ali e já volto Você está ouvindo Clube do Caipirão Você sabia? Durante o dia A audiência do rádio É superior a todos os outros Veículos de comunicação Anuncie no rádio Os resultados vão te surpreender Fala, Caipirão! E ó, butina Para o passeio Para o trabalho É Berraboi! Ô, compadre Que butina chique é essa Que você está usando? É butina Berraboi, compadre Aguenta o sol, chuva É muito confortável Não aperta o dedão Nem o carcanhar Mas eu vou lá buscar uma dessa Onde que eu acho? Em loja de carçado Agropecuária E agora A Berraboi Também tem uma linha De botas country E texana Uma mais bonita Que a outra No campo Ou na cidade Botinas e verdade É Berraboi Você está ouvindo Clube do Caipirão Como é bom estar contigo Em mais um amanhecer Do nosso interior Aqui no Clube do Caipirão Abrindo o baú Da música sertaneja Clube O Clube da música sertaneja Clube do Caipirão E nós vamos ouvir agora Com Zé do Cedro E João do Pinho Sertão querido Quando chega o mês de agosto O sertão fica esquisito A fumaça vai baixando Não se vê o infinito A tardinha entristece Quando canta o peixe preto Das noites que tem no ar O notal dá seu grito É um lamento repilante Chega a me deixar aflito Mesmo assim amo demais Este meu ser tão bendito Os pirampos passeiam Na macega do capim A cigarra estendente E canta no pé de janeiro O tristinho invade um lobo Na imensidão sem fim A curuja goenta Traz pensamentos ruins O galo que me desperta Como se fosse um clarim Mesmo assim o meu sertão Ainda é tudo para mim Como é bonito ver O romper da alvorada O curiangua ainda canta Assentado à beira da estrada As flores se desabrocham Pela rama orralhada Deixando por entre os campos Toda brisa perfumada Me despece então da lua Minha doce namorada Clube do caipirão Clube do caipirão é tradição caipira Ótima sexta Ótima sexta Bom dia Deus amou tanto este mundo O mundo não correspondeu Então Deus mandou os profetas Mas ninguém obedeceu Deus mandou seu próprio filho Mas ninguém não conheceu Quando ele perambulou Teve porta que fechou Na hora que ele bateu Pra salvar a humanidade O nosso Senhor nasceu O nosso Senhor nasceu Trinta e três anos de idade Neste mundo ele viveu Deus de infinita bondade Do mundo compadeceu Ele deu a própria vida Pra juntar o velho e a querida Que do rebanho se perdeu Na hora da santa ceia Vejo os pés dos discípulos seus Em seguida ele falou Vocês façam como eu Vou pra casa de meu pai Da onde a gente desceu Um de vós vai me trair Até Pedro vai fingir Que nunca me conheceu Levanto os olhos pro céu Pegou o pão e venceu Esse pão é o meu corpo Cada discípulo Cada discípulo comeu Cada discípulo bebeu Judas atirou no chão Aquele pedaço de pão Saiu da mesa e correu Trinta moeda de prata Foi o quanto recebeu No orto das oliveiras Levou soldado e prendeu Jesus preso e amarrado Calado permaneceu Depois de tanto maltrato Já gritaram a Pilato Crucifique o Galileu Na hora da sua morte A terra empalideceu Trovejou de sua norte Judeias toda tremeu O vel do templo O vel do templo rasgou Pilato se arrependeu Um sorriu e outro chorava Jesus disse essas palavras Da na cruz ele morreu Pai, perdoa Eles não sabem o que estão fazendo Pai, em tuas mãos Entrego o meu espírito Tudo está consumado Tudo está consumado O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Falango benço, Caipirão Ouçou? Você lembra dessa moda aqui, ó? Quando as léguas me encontro de ti O andador eu sinto agora Fora de base, hein? E essa? Como vai você? Ainda estou aqui Quase morto de saudade Vou tentando resistir Essas músicas tem no pendrive do Clube do Caipirão Manda mensagem no WhatsApp DDD 18996431387 Tem pendrive de madeira e de couro Personalizado no estilo do Caipirão Pra você ouvir na hora que quiser Peça o seu agora mesmo Marca este número Código de área 18996431387 Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão Agora no jeito velho amor Divino e Donizete No chão que eu pisei Você já pisei Você já pisou O ar que eu respirei Você respirou Da água que eu bebi Você já bebeu Do pão que eu comi Você já comeu Amor, meu velho amor Amor que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude E acabei com sua saúde Diz pra você todo o mal que pude E ainda sou homem Que você ama Amor, meu velho amor Você já chorou O frio que eu passei Você já passou No quarto que eu dormi Você já dormi A fome que eu senti Você já senti Amor, meu velho amor Amor que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude E acabei com sua saúde Fiz pra você todo o mal que pude E ainda sou homem Que você ama Clube do Caipirão Clube do Caipirão O programa do modão Ódio Ódio, quanto ódio Tanta guerra Não sei explicar Aterrorizando o mal que pude Aterrorizar tanto Aterrorizar tanto Deixando o mundo Todo em pranto Gente que mata Pronto a morrer Pronto a morrer E afinal Pergunta a morrer Pergunta a si mesmo Que homem é esse Eu sou aquele que um dia Todo em pranto Todo em pranto Todo em pranto Sou eu O dono deste mundo Que meu pai construiu E me deu Quero ver o poderoso Que grita Calado e muro De cara com o homem Que é dono de tudo Negar as maldades Que praticou Eu voltei Pra julgar-te Por tudo que fez Só te digo Pela última vez Sou Jesus O rei dos reis O amanhecer do interior Clube do Caipirão Bem meus amigos Chegamos ao final De mais uma edição Do nosso Clube do Caipirão Agradecendo você Pelo carinho Da sua companhia Da sua audiência Fique com Deus Com ele também Voindo até mais Você ouviu Clube do Caipirão Abrindo o baú Da música sertaneja Clube do Caipirão